Um encontro para bater papo, trocar experiências e promover a amamentação. Foi assim que um grupo de mães chamou a atenção para a campanha nacional Amamente Livre. Com a intenção de mudar esse cenário, a campanha ganhou força. Em Jundiaí, profissionais de diversas entidades receberão em breve um selo oficial da campanha, como pontos de livre amamentação e apoio à causa. O Jardim Botânico foi o local escolhido para a realização do mamaço, nome dado ao evento, proporcionando a amamentação coletiva. Tem muitas mães que são criminalizadas, que os olhares são de preconceito por estarem amamentando em público. E aí esse movimento é para fortalecer que a mãe não deve ser um objeto, vista como objeto sexual, a amamentação deve ser respeitada em espaços privados, públicos, aonde for melhor para a mulher e onde ela quiser amamentar e o seu bebê quiser mamar. A amamentação não é obrigação da mulher, a amamentação é um direito humano e as mulheres e as famílias precisam de apoio das equipes de saúde e dos familiares para conseguir amamentar. E amamentar em público faz parte desse processo de aprendizado do nenê, da mãe, faz parte da vida. Não há problema algum em amamentar em público. A mãe tem que ter a liberdade de a gente poder amamentar aonde a gente puder, aonde a gente quiser, quando ela tiver vontade, quando a mãe tiver vontade. Quando for necessário. Quando for necessário. Quando for necessário, sabe? E que ela é como o mais livre, né? Mas o movimento fisiológico da... Tem que ser livre. Nós inseridos na natureza também, porque nós esquecemos que todos os animais mamíferos mamam em qualquer ocasião, em qualquer lugar e resgatar isso. Tem que ser livre, tem que ser natural, né? Vale tanto a pena, sabe? E a mulher também resgatar a feminilidade, né? Que é muito importante também a união entre nós, né? Não nos vermos como inimigas, e sim a irmandade que é o mais importante, né? Durante o encontro, as mães também participaram de uma aula do método Baby Fusion. Uma aula idealizada para auxiliar o vínculo da mamãe com o bebê, usando a dança e o pilates como exercícios físicos. O grande momento é o vínculo com o bebê, porque o bebê sente a mãe feliz, a mãe é entre os amigos, e uma mãe feliz é um bebê feliz e vice-versa. Amamentar é amor, é entrega, é carinho e aconchego. É um momento fantástico entre mãe e bebê. Amamentar é algo natural, é algo lindo, maravilhoso, né? Uma vez nós somos a morada dessas crianças, como dizia uma amiga minha, agora nós somos alimento. Amamentar faz parte da natureza humana, é lindo, é bonito e tem que ser livre.